Ficou em liberdade o homem que incendiou o carro da ex-mulher e ameaçou fazer o mesmo à casa onde vivia com os filhos menores, em Odivelas. Ao fim de 17 anos de vida em comum, no final do ano passado, a mulher decidiu colocar termo à relação, altura em que começaram as constantes discussões e ameaças contra a vida da mulher. Recentemente, os conflitos escalaram de nível. Esta segunda-feira, o homem de 37 anos regou o carro da antiga companheira com gasolina e puxou fogo na localidade de Pova de Santo Adrião e Olival Basto, em Odivelas. Quando a PSP chegou ao local, a vítima relatou que tinha sido o ex-companheiro de quem está em processo de separação a incendiar a viatura. Denunciou ainda que a seguir o homem seria barricar com os três filhos menores que têm em comum para os matar. De acordo com a Polícia de Segurança Pública, o suspeito de 37 anos tinha a intenção de pegar fogo à habitação com as crianças no interior. Dado o elevado nível da ameaça, de imediato a polícia deslocou para o local uma equipa. Encontraram o suspeito deitado no chão já depois de ter ingerido vários comprimidos. Teria a intenção de pôr termo à própria vida. O agressor foi transportado para o Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, e no dia seguinte teve auto-hospitalar. Através das equipas especializadas para o crime de violência doméstica, os polícias deram cumprimento a um mandado de detenção emitido pelo Tribunal de Loures. Levado ao juiz, o suspeito ficou em liberdade. Vai aguardar o desenrolar do processo com pulseira eletrónica e fica proibido de contactar com a ex-companheira. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti